Boa noite. 12% da população brasileira, o que corresponde a 24 milhões de pessoas, sofrem com algum tipo de transtorno de ansiedade. O futuro também não é animador. A estimativa é de que 23% dos brasileiros ainda terão algum tipo de distúrbio ansioso ao longo da vida. Um deles é a fobia, um medo persistente e irracional de um determinado objeto, animal, atividade ou situação. O sofrimento é intenso, as pessoas fóbicas estão sempre apreensivas na expectativa de que algo muito ruim vai acontecer. Elas experimentam várias reações físicas desconfortáveis, além de sofrerem prejuízos em suas relações e, claro, em sua qualidade de vida. Para falar sobre fobias, convidamos Gabriela Catarino, psicóloga, Frederico Maciel, psiquiatra e Karine Torres, professora de psicologia da Uninasal. Anote o número do WhatsApp para você enviar perguntas ou a sua opinião. É o 819-8830-7098. Não se esqueça de se identificar. O programa também está sendo exibido pela internet no endereço fpe.br.ntvru. Boa noite. Sejam bem-vindos à Opinião Pernambuco. E para a gente começar a entender fobias, vamos começar fazendo a diferenciação entre medo e fobia ou eles são a mesma coisa, doutora Gabriela. Boa noite. Medo é inerente ao sujeito, ao nosso desenvolvimento humano e é natural que nós tenhamos medo. Agora, a transformação do medo em fobia, em um aspecto da fobia, já seria algo que provocaria uma disfunção do sujeito no seu dia a dia, provocando dificuldades a criança ir para a escola, né? O adolescente cumprir suas atividades diárias, o sujeito de modo geral. Então, a fobia já seria algo mais da patologia mesmo e o medo natural do humano. Em algum momento a gente vai ter medo de alguma coisa, né? É natural. É até importante que tenha para que a gente tenha motivação para alcançar objetivos. Doutor Frederico, boa noite. Boa noite. E quando a gente vai classificar, ela falou em patologia, a gente pode dizer que quem é fóbico tem uma doença, tem um transtorno? Qual a diferença entre um e outro? É, a gente quando fala em fobia, né? A gente já pensa naquele medo, naquele medo com doutorado, né? Aquele medo com PHD, que seria aquele medo irracional. Muitas vezes aquele objeto que está na frente dele, assim, nem é tão perigoso dessa forma. Ou aquela situação, por exemplo, de estar no engarrafamento, de estar no túnel. A princípio, a gente chama assim que é algo exagerado, algo que vai além disso. Quando a gente pensa nas fobias, né? Que é esse exagero, a gente pensa muito na fobia social, na agrofobia e naquelas fobias mais específicas. Agora, a fobia, medo de lugar aberto? É, naqueles lugares abertos, de uma difícil saída, caso ele precise de uma ajuda, ele fica, pode ser no cinema, pode ser no meio de um show, e de repente, se aquela saída não está tão visível, se ele tem alguma dificuldade ali de localizar, ele já vai passar a sentir isso aí. Então, seria a fobia, isso é algo mais patológico. Boa noite, doutor Carinha. Boa noite. Boa noite. A fobia é algo que sempre existiu na humanidade, ou a gente pode dizer também que hoje em dia, com essa vida moderna, essa ditadura do urgente, que eu diria, isso faz também com que as pessoas fiquem mais doentes? Sim. Complementando o que os colegas trouxeram, quando a gente pensa em fobia, sejam as fobias específicas ou fobia social, a gente está falando de transtorno de ansiedade, né? De uma forma geral. E como tal, transtorno de ansiedade, existem sintomas próprios e característicos da ansiedade, né? Se a gente for pensar nos sintomas. E aí você está trazendo uma questão bem do mundo atual, eu acho que 90% das pessoas que sentam no meu consultório, no sofá do meu consultório, relatam essa ansiedade. Então, de fato, a fobia, ela carrega esses sintomas, como por exemplo, a sudorese, os tremores, né? A palpitação, às vezes a boca seca, enfim. E aí, como os colegas também trouxeram, né? Esse sujeito, ele vai apresentar esses sintomas quando eles estão diante de alguma situação ou objeto, né? Que causa um medo, e é um medo de fato irracional, né? Hoje em dia, a gente tem aí as pessoas que não conseguem sair de casa sem o telefone, por exemplo. E de fato, eles apresentam essa sintomatologia, né? Que são capazes de voltarem para casa para buscar o telefone, enfim. É a nomofobia. Exatamente. Nomofone. Exatamente. E aí, com essa ansiedade de fato exacerbada, né? E aí, quando a gente para para pensar, você perguntou, né? O que é que diferencia o medo do transtorno em si? O próprio nome já estava dizendo. Transtorno. É algo que causa um transtorno para aquele indivíduo. Ou seja, quando ele percebe que a vida dele não está funcionando, que ele não está tendo qualidade de vida, aí é hora da gente alertar, né? Que é aquela alertazinha e procurar um profissional, um psiquiatra, enfim, um psicólogo para fazer a casadinha aí para as coisas começarem a funcionar. Então, de fato, é um problema que já existia, obviamente, né? Como Catarina, Gabriela trouxe, né? É um problema que o medo, ele é inerente, mas as consequências disso para a vida do sujeito, certamente, tem se potencializado ultimamente. Eu acho que o... Só aproveitando também a questão do medo, né? Ao longo dos séculos, né? Ao longo dos anos, é acredito que, na verdade, ele sempre existiu, né? Ele perde a cada época, ele vai ter novos nomes, né? A gente teve a época dos medos das grandes navegações, tivemos a época do medo das bruxas. Na nossa infância, nossos medos são diferentes dos medos dos nossos filhos. Então, a depender da época, vão ganhar novos nomes, né? Exato. E ele é até importante, né? O medo é importante na medida em que, se a gente tem medo, a gente vai ter alguma reação de luta ou fuga, por exemplo, né? Então, ele é importante. O sujeito, ele precisa experienciar o medo, mas não de forma patológica, não, né? Não transformado numa fobia. E aí, as coisas são mais complicadas. Tem influência genética, doutora Catarina? Gabriela Catarina, desculpa. Tem influência genética? A gente pode falar que a pessoa também tem uma tendência genética a ser mais fóbica ou não? Olha, os alunos me perguntam muito isso. Se a estrutura de personalidade da criança, do adolescente, do sujeito como um todo, tem influência, uma carga muito forte da genética. Eu acredito que os traços genéticos, eles possam vir com significações, mas eu acho que no meio no qual o sujeito está inserido, isso possa ganhar uma força, né? Eles estavam falando, né? Da fobia, o termo fobia social, por exemplo, foi nomeado mais ou menos na década de 70, né? E essa vivência vem também dos filósofos, né? A compreensão deles diante do mundo em que eles estão inseridos. Consequentemente, eles trazem histórias, bagagens, né? Que tem a ver com heranças hereditárias dos pais, da família e que, na minha visão, teria uma carga maior com o meio social no qual eles estão inseridos. Não sei se vocês... Eu acredito também, assim, que o medo, ele tem um pouco de aprendizado também. Então, quando a gente convive, por exemplo, com uma mãe que tem medo de cachorro ou tem medo de entrar no mar, então, de alguma forma, aquela criança que está ali convivendo, ela pode adquirir algum desses medos, né? Então, eu acho que essa coisa da convivência, ela pode trazer também. Agora, o problema é quando esse medo domina. A pessoa deixa de viver, aí a gente pode dizer que ela tem um problema. Agora, pra ela, esse medo é real, né? Porque, assim, existe fobia até de borboleta, né? Mas, pra ela, o medo é real, não é verdade? Embora a borboleta, teoricamente, não possa fazer, é um animal que não causaria nenhum problema a essa pessoa, mas ela sofre aquele medo de verdade, não é? E aí, é por isso que é importante, quando chega, eu atendo muito crianças e adolescentes, quando chega uma criança com medo, eu levar em consideração qual é o sentido que ela dá àquele medo, que provoca uma sensação de angústia, trazendo, na nossa percepção, na equipe multiprofissional, de certa forma, uma visão de que está trazendo uma disfunção, assim, quando eu falo de disfunção, é acarretando uma dificuldade de vivência diária no cotidiano, né? No movimento dela, e aí, é importante levarmos em consideração essa subjetividade, porque, pra um, medo de borboleta, né? Borboleta pode não ser significativo, mas, para o outro, tem uma representação que é preciso levar em consideração na clínica, né? De que o sujeito está sofrendo realmente, né? Um sofrimento real pra ele. Mas aí, ele tem medo daquilo, daquela tal coisa, que pode ser perigosa ou não. E aí, no que ele começa a evitar? Porque ele sofre muito, né? Quando ele começa a evitar isso, também não faz com que demore mais pra ele evoluir? Na verdade, é um ciclo de evitação, é um ciclo, é um padrão comportamental, né? Se a gente for pensar, eu sou terapeuta cognitivo comportamental, se a gente for pensar na fobia, eu vou trazer um exemplo muito simples, né? Um paciente com fobia social, por exemplo, né? Então, ele recebe uma ligação de um amigo convidando pra ir pra uma festa, ele diz assim, olha, vamos pra uma festa, aí nessa festa vai ter bebida e vai ter meninas e vai ser super legal. E aí, o que que acontece? Automaticamente, qualquer sujeito, ele vai fazer uma avaliação cognitiva dessa situação. A situação foi a ligação, a avaliação cognitiva que esse paciente com fobia social provavelmente vai ser, poxa, e se as pessoas compreenderem e entenderem que eu não tô legal, e se todo mundo ficar com alguém e eu não ficar com ninguém, e se eu não me desempenhar bem socialmente naquele lugar, as pessoas vão perceber que eu tô escanteado, que eu tô no canto, enfim, né? Eu posso ficar desconfortável. Toda essa avaliação cognitiva vai gerar um tipo de sentimento, provavelmente é um sentimento muito negativo. Ele vai ter ansiedade, ele vai ter medo, né? Ele vai ter alguma reação fisiológica, dor de barriga, enfim, né? Algum tremor. E todo esse sentimento, enfim, essas emoções vão gerar um comportamento de evitação. Então, geralmente, pacientes com fobia, sejam específicas ou fobia social, eles têm bem esse ciclo, né? Eles fazem uma avaliação cognitiva que gera um sentimento e uma emoção que vai provocar o comportamento de evitação. É inevitável, né? A gente, acho que é do organismo do sujeito, a gente evitar os riscos. Então, se aquilo ali incomoda tanto, eu prefiro não ir. Então, a gente pode trazer isso pra N exemplos. Por exemplo, a fobia de dirigir, se eu tenho medo de pegar num carro, é provável que vai evitar. Mas também, se não encarar, nunca vai dirigir. Se não encarar, nunca vai dirigir. Então, é o que a gente chama da exposição. É preciso que haja exposição a esse medo, senão a gente não tem como lidar com ele. A gente não vai ter como superar. Agora, doutor Frederico, a gente ouve também muito falar sobre síndrome do pânico. Onde é que está a diferença entre o transtorno da fobia e a síndrome do pânico? Ou são a mesma coisa? Não, são bem diferentes, né? O transtorno do pânico... Três minutos pra gente. O transtorno do pânico, ele é um pico, né? Um pico de ansiedade. Então, normalmente, aquelas pessoas já têm algum grau de ansiedade, de repente, eles começam a fazer uma ansiedade também excessiva. Como é que essa ansiedade excessiva vai se expressar? O indivíduo passa a ter palpitação, suor frio, uma sensação de uma morte iminente. Ou seja, ele começa a achar assim, não, eu vou morrer disso, é melhor ir logo pra uma emergência. Os pacientes, quem sofre de fobia também, pode também evoluir pra um transtorno do pânico. Então, aquela coisa que torna-se tão intensa, aquele medo de uma morte tão iminente, isso pode acabar acarretando em algo maior. Sobre a questão lá da evitação, eu acho que é algo que a gente, pra gente observar bastante, quando o indivíduo passa a ficar mais isolado, ele passa a faltar a sua faculdade, ele passa a ter prejuízo lá no rendimento dele, ou escolar, ou na faculdade. Então, isso já começa a trazer traços de algo mais patológico. E qual é o profissional, ou os profissionais mais indicados, pra quando a pessoa sente que ela não tá bem, que ela tá exatamente deixando de ter uma vida normal, por esse medo excessivo, quem é que ela deve procurar? Quem é o primeiro profissional de saúde a que ela deve recorrer? Acredito que ela deve procurar o psiquiatra e o psicólogo, né? É muito comum que os pacientes, quando apresentam sintomas de ansiedade, eles procurem emergências, né? E N transtornos. E aí, na emergência, a gente precisa também ter profissionais sensibilizados, pra identificar que aquilo ali se trata de um problema psicológico, muitas vezes. E fazer o encaminhamento correto, o encaminhamento adequado. E eu acho que a casadinha da psicologia com a psiquiatria, pra mim, é perfeito. Então, muitas vezes, até é preciso o uso da medicação, pra gente reduzir um pouco o nível dessa ansiedade, né? Estabilizar o humor do paciente, pra gente poder ter conteúdo, trabalhar os conteúdos de forma mais eficaz na terapia. Nós utilizamos até uma expressão, assim, que chama-se padrão ouro, né? O que seria padrão ouro desses tratamentos? É justamente o acompanhamento com a psicologia e a psiquiatria junto. Exato. Então, isso é o que a gente chama de mais completo, né? Esse é o ideal. É o ideal. Vamos fazer um intervalo, rapidinho. Vamos para um curto intervalo, hoje com um debate sobre fobias. Voltamos já.